Pela janela Dentro de mim eu sinto Que o melhor começa Uma vez mais, uma vez mais Deixa o medo atrás Porque agora sei Que Vou me entregar Hoje eu vou voar E o dia brilha mais Porque O melhor começa Hoje eu vou cantar Me deixarei levar E o dia brilha mais Porque O melhor começa Meu coração acelerado Não posso parar Porque se vê O que sonhei Na minha frente está Dentro de mim Eu sinto Que o melhor começa Uma vez mais, uma vez mais Deixa o medo atrás Porque agora sei Que Vou me entregar Hoje eu vou voar E o dia brilha mais Porque O melhor começa Hoje eu vou cantar Me deixarei levar E o dia brilha mais Porque Eu vou Por este caminho Escolho O meu próprio destino Enfim chegou Meu momento de mostrar De verdade Quem sou Eu sinto Oh, 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 oh Vou me entregar Oh, oh, oh Hoje eu vou voar E o dia brilha mais Porque Oh, 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 oh O melhor começa Oh, oh, oh Hoje eu vou cantar Oh, 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 oh Me deixarei levar E o dia brilha mais Porque Oh, oh, oh O melhor começa